Fala aí meus amigos, sou o Flávio Pitabaz do canal Que Você Faz E Que Não Paga, deixa eu dar uma dica pra vocês muito legal, pra quem tem Picasso, porque a gente, né, eu fiquei passando um perrengzinho com esse carro e não sabia o que que era, né, todo mundo sabe aquela luzinha do stop, né, que fica acendendo ali no sistema e você fica desesperado achando que ela tá sem óleo, né, que a bomba não tá jogando direito, o pescador entupido, gente, tranquilão, como é que eu resolvi aqui, ó, tô andando com o carro pra enfilmar lá, amor, ó, e quando eu reduzia, né, e jogava em ponto morto, o carro apitava, tá vendo? De repente, né, isso tá acontecendo com vocês, ó, tudo certinho, vira pra cá, o que que eu fiz, gente, muito fácil, vocês vão trocar o filtro, né, e vão colocar o óleo novo e vão colocar o bardal prolonga, tá, gente, ó, coloquei, o carro ficou perfeito, não apita mais, tá muito bom, você percebe até que na queima de combustível lá atrás, né, de fumaça sumiu, então, uma dica muito legal pra vocês, tá, bardal prolonga, não tem patrocínio dessa empresa, mas eu acho que vale muito a pena, tá bom? Então, acabou o barulhinho do stop, não gastei dinheiro, achava que era uma coisa pior, bomba de óleo, nada disso, gente, só colocar o bardal e tamo aí, ó, dá uma firmadinha lá, amor, ó, vou dar uma xicada, ó, reduzir o carro normal, não faz nada, valeu, gente? Aqui se faz, aqui não paga, um abraço a todos, valeu!